Fala galera aqui, quem? Fala Vagabros, mano, trazendo mais vídeo para vocês No vídeo de hoje, eu tô com uma voz um pouco meio estranha Mas, não importa Mano, hoje vai ser o seguinte Eu vou ensinar como fazer alguns itens virarem outros itens usando o Alpha Console Eu já vi esse vídeo no canal do Caio, na verdade não é bem igual O Alpha Console tem uma nova versão, beleza? Então, todos os créditos aí, o Caio Seixo, o link do canal dele vai estar na descrição, beleza? Pra quem não conhece, e também o link do Discord do Alpha Console Então, se você quiser baixar, entra no Discord dos caras Vai na aba de download e baixa a nova versão Que é muito interessante, mano, é sério É muito bom É o seguinte, mano Quando você baixar a versão do Alpha Console Vai vir em formato do WinRAR, né? Você dá uma extraída básica Que ela é extraída A minha sapatinha aqui, beleza? Você abrindo ela, você só vai usar esse aplicativo aqui, ó O Alpha Console, mas não abre por enquanto, beleza? Eu abri aqui o Rocket League Bom, galera, abri aqui já o meu Rocket League Eu botei meu carro aqui com os itens pouco diferenciados Para mostrar pra vocês Antes de você usar o Alpha Console Você tem que ter em mente qual item que você vai querer Por exemplo Se você vai querer uma Zombra vermelha Você tem que botar qualquer roda vermelha que você tenha Pode ser qualquer roda Eu, por exemplo, tenho uma Vortex vermelha Não dá pra eu, por exemplo, querer uma Draco branca E botar uma Vortex preta, entendeu? Tem que ser da mesma cor E no carro do time azul Eu botei uma Firepurg Lima Porque eu vou querer uma Draco Lima, beleza? Esse é o grande diferencial dessa nova atualização Que dá pra você modificar duas rodas ao mesmo tempo Na versão antiga só dava uma, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês também Que eu botei o Distorção do ZSR Eu vou botar, eu acho que o 20X nele Você tem que decorar os itens que você tem Por exemplo, tem Distorção Eu botei o... A pintura não importa Mas também dá pra modificar se você quiser Eu não acho importante A roda eu já falei O Boost Eu tô com o Standard Pink Eu vou querer um Alpha Boost Só pra deixar bem em sustentação Eu tô com o Blitzen aqui Que é os corninhos Eu vou botar o Alpha Cap, beleza? E aqui eu botei o... O cachorrinho, né? De balão, enfim E também dá pra você mudar o rastro E a explosão de Gol Eu deixei os dois no clássico Pra ficar um pouquinho mais fácil, beleza? O que você tem que fazer É você dar Alt Tab, beleza? Alt Tab Dando Alt Tab o jogo vai minimizar, logicamente Aí sim, você abre o Alpha Console Abre o aplicativo que tem aqui Agora é o seguinte, mano Você vai vir aqui, ó Vai tá tudo em branco Você clica em New Você clica várias vezes Porque eu vou usar muita coisa diferente Eu cliquei em um monte aqui Mas eu não sei ainda quantos que eu vou usar Aqui no tipo Eu, por exemplo Eu vou querer Vou botar duas rodas Porque eu botei duas rodas diferentes Opa Aqui, ó Nessa aba Ai, eu want É os itens que eu vou querer Então eu vou querer Uma zomba Vermelha No lugar da minha Vortex Vermelha Aqui eu vou botar No lugar da Vortex Replacing é tipo Substituindo, entendeu? Digamos assim E aqui eu vou botar uma Draco Eu quero uma Draco No lugar da minha Fire Plug E aqui eu vou botar Vamos ver O Decal Eu vou botar o 20x Já veio aqui automaticamente No lugar do meu Octane ZSR Distorção Tem que ir no bem certo No item certinho Olha, Octane ZSR Distorção Aqui eu vou botar O meu Boost Rocket Boost Eu vou deixar o Gold Rush Que é da Alpha mesmo No lugar do Do meu Standard Pink Beleza? Standard Pink Eu vou botar vários itens Pra vocês verem que funciona Completamente Mas não é muito bom Antena eu vou deixar aqui O Nugget Não, eu vou botar uma diferente Não, não Vou deixar o Nugget Só porque eu não tenho ele E aí fica mais fácil O Nugget no lugar Do meu Do meu cachorrinho lá Que é Ballondog O nome Onde é que tá? Aqui ó Ballondog Aqui falta o Chapéu Que é Topper Eu vou deixar o Gold Cap também No lugar do meu Blitz Não sei o que lá Blitz em aqui Falta o que? Vou ver o Boot Ah é, falta Eu vou botar esse tipo de coisa Que também não tinha Na antiga versão Que é o Trail Que é o rastro Eu vou botar o Season 4 Deixa eu ver Eu vou botar o Blazer Eu não tenho Blazer Eu vou botar o Blazer No lugar do clássico Que eu estou usando E aqui Eu vou botar também O Gold Explosion Que também não tinha na versão antiga Eu vou botar o Hellfire No lugar do meu clássico Que eu estou usando Esse aqui não vai precisar Então esse aqui Eu posso tirar A habilitagem dele Digamos assim E agora ó Você vai deixar habilitado Todos os itens Que você vai querer mudar Eu deixei só esses aqui Porque esse último aqui Eu não vou mudar nada Eu vou dar um Save e Apply Vou clicar aqui ó Cliquei aqui Ó apareceu aqui ó Rocket League Successfully Hooked Beleza? Então agora é só você abrir O Rocket League Ó já mudou automaticamente Eu nem precisei atualizar meu carro Beleza? Eu nem precisei vir aqui Atualizar Ele já mudou Você pode ver que mudou tudo Olha Olha minha Vortex Vermelha Virou uma Zombra Vermelha Aí minha Fire Plug Lima Virou uma Draco Lima Isso eu não tinha também Na antiga versão De mudar duas Robes Ao mesmo tempo Você pode ver aqui O meu Chapéu está da Alpha O Anteninha está da Alpha Também O 20XX Dá pra até vir aqui Mudar as corzinhas do 20XX Mas isso não importa Agora eu vou vir aqui No training Pra mostrar pra vocês Que está funcionando Também tem o Boost O Boost da Alpha E também vai estar funcionando A minha Explosão do Gol Que no caso É o Hellfire Eu estava usando o Clássico Beleza? Eu vou iniciar aqui também Pra mostrar que Que o Trey É o Friction Acho que é o Blaze Eu não sei Mas eu não tinha esse Eu estava com o Clássico Então beleza Deu pra perceber que Funciona completamente E lembrando Só você Vai poder ver esses itens Os outros players Vão ver por exemplo Eles vão ver A Fire Plug Lima Que vocês estavam usando Vão ver se fica É o normal Só você consegue ver Com esses itens Fodas E se você também Não tem muitos itens Eu sei que muita gente Não está afim de gastar dinheiro Ou não está afim De perder tempo em troca Basta você Sei lá Ter uma roda pintada Qualquer cor Que você consegue mudar Com uma roda mais maneira Beleza? E tem o travado Está até bastante travado Porque eu modifiquei Muita coisa Modifiquei boost Roda Boné Enfim Tudo né? Então se você tem Um PC um pouco pior Um pouco mediano Eu aconselho você Não mudar muita coisa Porque Provavelmente Seu FPS vai estar Bem mais baixo Beleza? Mas Não muda nada Se você mudar Um decalque Uma roda Mas você mudar Todas as coisas Muda bastante E agora também Vou mostrar uma coisa Muito Mas muito Foda Que eu vi Nessa nova versão Que eu vou mostrar Para vocês agora Vou dar um alt tab Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou desabilitar tudo Quando eu cliquei aqui Tirou todos vistos Eu dou um save E apply Aqui diz Que está completo Só eu Atualizar meu carro Que as mudanças Vão ser feitas Eu vou botar Para não mostrar Essa mensagem De novo Vocês podem ver Que eu vou iniciar Rocket League Eu vou vir aqui Atualizar meu carrinho Ele já voltou Normal Beleza? Mas não é Essa parte boa Não A parte bacana É que eu descobri Uma coisa muito foda Não fui eu que descobri Na verdade Foi os criadores Que são fodas mesmo Por exemplo Você não precisa Ter uma vórtex Uma vórtex não Você não precisa ter Uma roda vermelha Para pegar Uma outra roda vermelha Por exemplo Eu não preciso De uma vórtex vermelha Para pegar Uma zombra vermelha Ou uma draco vermelha Eu posso ter Eu posso ter Por exemplo Uma vórtex Se eu tiver Por exemplo Só uma vórtex Cobalt E eu quero Uma draco vermelha Isso também é possível Isso que eu achei Muito foda Por exemplo Eu vou deixar A roda Cobalt A vórtex Eu vou minimizar Vim aqui Eu vou Deletar tudo Que tem aqui Só para não me atrapalhar Beleza? Vou criar um novo E vocês vêm aqui No tipo Vocês botem Paint Color Beleza? Paint Color Aí aqui Eu quero Eu quero Uma Eu vou botar Eu estou com a cobalt Vou botar então Uma zombra branca Beleza? Então eu vou botar aqui Titanium White Eu quero Titanium White Substituindo Cobalt Cadê Cobalt? Cobalt Só que eu não quero Uma vórtex branca No lugar da vórtex Cobalt Eu quero uma Uma zombra Então eu vou criar outra aqui Vou botar a roda O else Aí eu vou botar Eu quero Uma zombra No lugar Da vórtex Com os dois habilitados Dá Save e Apply Já deu certinho Só você entrar no jogo Olha que foda Olha Zombra branca Eu estava usando Uma vórtex cobalt Isso que eu achei muito foda E se eu por exemplo Tenho uma Uma zombra Burned Sienna Eu também posso mudar Para uma zombra branca Entendeu? Pode ser qualquer cor Isso que eu achei muito foda Lembrando aí Que isso não está ban Beleza? Eu aconselho bastante A você que não tem muitos itens Não está afim de De gastar seu tempo Sei lá Só com trocas e tal Gastar dinheiro no jogo A você se divertir um pouco mais Botando esse Digamos assim E lembrando novamente Que só você consegue ver Então se você for jogar Com um amigo seu Ele não vai ver Por exemplo Você tem uma vórtex Branca Só que você trocou Por uma zombra branca Ele vai ver Sua vórtex branca Beleza? Só você consegue ver Mas eu acho que vale Muito a pena Eu por exemplo Gosto de usar bastante Então recomendo aí Para quem não tem muitos itens E quer se divertir um pouquinho mais Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado O link aí do Discord dos caras Vai estar na descrição O canal do Caio também Porque a primeira vez Que eu tive contato com a Fconsole Foi no vídeo dele Mas essa nova versão aí dos caras Está muito foda Tem negócio de explosão de gol Do Hellfire Que não tinha na outra Dá para trocar a cor Que não tinha na outra Tem o rastro também Não tinha na outra versão Então é isso mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like Que me ajudou demais E é isso galera Não, calma Para finalizar Vamos deixar o carro bonitinho aqui Beleza? Mano, então eu fiz aqui as modificações Vou dar um save aqui E vou entrar na Octavia Só para acabar o vídeo com estilo Ó, já atualizou sozinho mano Com um carro muito lindo É mano Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like Que me ajuda demais É isso galera Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui Tchau 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 Tchau